Olá, amigos do YouTube! Bom estar aqui para vocês um vídeo comentário sobre o Game Indie Avatar Kung Fu. Bom, então vamos lá já dar play aqui no game. Como já era de esperar, o próprio nome já fala, vou usar o meu avatar. Eu posso escolher aqui um avatar aleatório criado automaticamente aqui. Vamos ver esse aqui meio parecido com o meu, mas tá estranho, tá ruivo. Mas vamos lá. Bom, um game que eu achei bem legalzinho, sabe? Tipo, diferente, legal. Eu sempre gosto desses games que utilizam o avatar. Bom, então eu conversando com esse, essa avatar, meu cara, parece, não sei se é um homem ou uma mulher. Mas tô conversando com esse outro avatar ali, vem um valentão bater em mim. Olha o bully, né? Que bully, tudo agora é bully, né? Mas tudo bem. Aqui então, lá vou eu, acho que da minha vingança, pelo que eu entendi aqui do game, né? Vamos lá, com o analógico esquerdo eu controlo o meu avatar. Vamos ver se eu encontro inimigo aqui. Com o X eu bato com a mão e com o A eu dou um chute. Com o analógico para cima eu dou esse pulo aqui também. E pra baixo o meu avatar se agacha. Opa! Tem a minha barrinha de vida ali embaixo também. E embaixo tem o tanto de vidas que eu tenho, minha pontuação, coisa e tal. Mas vamos lá, vem cá. Ó, tem esses elves loiro ali, né? Nossa, tá repetindo bastante esses elves loiro. Apesar de simples, o game é bem divertido. Aí esse aí, joga a faquinha, eu tenho que pular ou me agachar, tentar esquivar da faca até chegar nele. E bater nele. Vamos... Ai, ai, ai. Esses aí que são difíceis por causa da faca. Se não for eles, é bem facinho o game. Graficamente falando, tá bem legal, bem... Bem caprichadinho o visual do game, pra um game indie, claro, né? Só achei que as movimentações estão bem fracas, porque só dois tipos de golpe, então... Enjoa muito rápido esse game, cara. Tá, é um jogo indie, tudo, mas... Bem que poderia ter alguns golpes, combos, e pelo que eu percebi aqui, não tem, não. Vamos ver, por enquanto eu tô conseguindo me virar de boa aqui. Só ir desviando dos... Ah, esse ali tem que precisar de dois golpes pra acertar ele. Opa! Elves loiro. Tô vendo que repete bastante também, ó. Ai, ai, ele veio um golpe. Outro? Que isso? Só tá vindo quase esse Elves loiro e esse moreninho, né? Opa! Eu não me esquivo. Ai, ai, essas facas, essas facas. Não! Ah, morri. Ah, agora volta aqui no começo. Mas tudo bem, galera. Então era isso que eu tinha pra vocês, só um pouquinho do Avatar Kung Fu. Um game interessantezinho, mas muito enjoativo, infelizmente. Só tem dois tipos de golpes, isso estraga o game. Mas é isso aí, não esquece de avaliar e comentar o que achou do game aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Porque eu tô começando a trazer aí, eu vou trazer bastante games diferentes. Como vocês sabem, agora eu tô trazendo bastante vídeo de jogo indie. Pra vocês sempre terem um gameplay de um jogo diferente, né? Não vou trazer sempre gameplays de jogos que todo mundo já conhece. Você sabe dos pés ao cabeça, da cabeça, do... Sabe, do início ao fim do jogo, praticamente, como é que o jogo é, sabe? Todos os detalhes. Não, aqui eu trago sempre um jogo indie diferente pra vocês. Uma gameplay diferente de fundo aí. Bom, galera, mas então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Se inscreva no canal, se inscreva, como eu falei. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!